Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Tá cheio, Denise, né? Tá cheio. Mas ela tá cheia. Só que ela tá magra. É, mas só ela tá. Você tá muito magra? Agora você tá comendo. Vou deixar um pouco aí pra cima. Tá. Tipo, ela emagreceu mais ainda. Parece que ela só viu na ronda, hein? Desde o dia que ela apareceu lá em casa, parece que ela tá mais magra ainda. Ó, pessoal, como ela tá magrinha. Ó. Dá pra ver certinho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, quem lembra desse cachorro aqui, ó? O gordinho, isso mesmo. Que achamos que ia ficar pequenininho. Vem cá. Ele tá ali com o Douglas, tá com a Dara no colo. Então, pessoal, ninguém quis adotar ele quando ele era novinho, né? Ele veio pra gente filhote. Zeus. É Zeus o nome dele, mas nós chamamos ele de gordinho. Sabe aqui, ó, filho. Vem cá, moça, pro povo. Então, gente, a gente não teve o que fazer e teve que ficar com ele. É por isso que, às vezes, muita gente comenta. Nossa, mas por que que não doa? Por que que... Entendeu? É... Só que, gente, não é fácil assim. Se na prática fosse fácil... Por isso que a gente tá com 10 cachorros hoje. Porque não foi fácil. Essa daqui também é outra, ó. Que a gente não conseguiu. Então, olha o tamanho dele. A gente achou que ia ficar menorzinho. E já tá um puta de um cachorro. Entendeu? A gente não sabe se é um filhote de bezerro ou se é um cachorro. Porque, olha o tamanho. Então, muita gente fala assim. Por que que não doa enquanto tá filhote? Você fica acumulando. Que eu não sei. Não é fácil, gente. Às vezes, a gente resgata e não consegue doar. E é por isso que acaba ficando. E a gente vai soltar na rua de novo? Não vai, né? Não vai virar lata, né? É. Principalmente quando é virar lata. Ele é mestiço. Só que... É. Só que a gente não sabia. E mesmo ele sendo assim, ó. Bonitão. Né, Mike? Aqui, ó. Mesmo sendo assim, o pessoal não quer. Entendeu? Hoje em dia o abandono tá mais do que a adoção. Então é complicado. Né, Magrela? Então ele ficou pra gente. E é ciumento, viu? Ele tá assim porque o Douglas tá com a Dara no colo, ó. Aí ele tá meio que enciumado. Não, não. Vai avançar na rua. Ó. Ai! Então é isso, gente. Nem sempre a gente consegue doar todos. E aí é os que ficam. Não. Amém. 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 Obrigado.